Em junho, o Brasil recebeu representantes de todo o mundo para discutir os rumos do desenvolvimento sustentável. A RioMais20 teve como meta garantir o equilíbrio econômico, social e ambiental do planeta. Durante quase duas semanas, o mundo voltou os olhos para o Rio de Janeiro, o palco da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a RioMais20. Delegações de 193 países e mais de 50 mil pessoas passaram pela conferência. A comunidade indígena também teve espaço na conferência. Além de apresentar suas propostas para um mundo mais sustentável, mais de 400 índios de diferentes etnias disputaram jogos como a Corrida de Toras, dançaram e cantaram. A sociedade civil teve voz na RioMais20 por meio da sessão Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável. Cerca de 1.300 pessoas debateram durante quatro dias 30 recomendações para o documento final do encontro. A partir dessas reuniões, saem encaminhamentos que vão pleitear junto aos chefes de Estado algumas metas. E o documento final da RioMais20, que foi aprovado pelos 193 países presentes no encontro, pediu investimentos em energia renovável, colocação em prática dos compromissos sobre mudanças climáticas, ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, proibindo a pesca predatória e ilegal, o fortalecimento do PNUMA, Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, dentro da estrutura da ONU, e a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A proposta é que estes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável entrem em vigor em 2015. Este foi um processo transparente e inclusivo, e eu acho que esta, desde já, é uma das marcas aqui da conferência RioMais20. O mundo não está sendo dividido apenas entre Norte e Sul aqui na RioMais20. Existe, sim, uma cobrança feita aos países ricos para financiar o desenvolvimento sustentável com a transferência de tecnologias limpas e dinheiro para os países mais pobres. Mas, a palavra de ordem dos líderes mundiais é unir esforços para colocar em prática os compromissos da conferência. Os líderes mundiais que participaram da RioMais20 pediram uma união de esforços para colocar em prática as metas do desenvolvimento sustentável. E a novidade da RioMais20 foi associar preservação do meio ambiente, desenvolvimento econômico e erradicação da miséria. Um passo histórico foi dado em direção a um mundo mais justo, equânime e próspero, para que a pobreza seja erradicada e o meio ambiente protegido.